Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal de Santos, meus amigos aí que vão fazer o concurso de Santos. Eu sou a professora Joana Fernandes e nós vamos agora para a nossa terceira aula de História, dos Aspectos Históricos e Geográficos da Cidade de Santos, tá? Você que vai fazer o concurso, essa matéria está aí no seu edital. E nós vamos aqui hoje para a nossa continuação da parte histórica referente à história de Santos, tá bom? Rapidinho aí para vocês, o nosso material é muito legal, nós estamos com 82 questões comentadas só de aspectos históricos e geográficos de Santos, tá? Então, toda a parte geográfica e histórica da Cidade de Santos está abordada aí em 82 questões, gente, comentadas, tá bom? Então, você precisa estudar esse conteúdo aí para a sua prova, essas questões vão te ajudar muito, tá? Temos também o nosso simuladão para o pessoal que vai fazer guarda municipal, com 66 questões comentadas, gente. Abordando todas as disciplinas aí do edital para guarda municipal, tá? Está um material muito bacana para você testar os seus conhecimentos, para você ver onde estão as suas maiores dificuldades para direcionar melhor o seu estudo, tá? E, como a banca é a IBAN, nós temos aí 50 questões comentadas de português da IBAN por apenas 10 reais. Então, esses são nossos materiais aí, nossos materiais aí disponíveis para você que vai fazer a prova de Santos. O link do PagSeguro está na descrição do vídeo, você tem ali o link do PagSeguro, onde você pode pagar com cartão de crédito, com boleto bancário. Temos também aí duas opções de conta bancária, caso você decida fazer transferência ou depósito diretamente. E também, para qualquer dúvida, nós temos aí o nosso Zap, tá? Está aparecendo agora aí na tela o nosso Zap, que é o Zap do Expresso Concurso, é o nosso canal de venda para qualquer dúvida sobre o nosso material, tá bom? Temos aí também o nosso e-mail, expressoconcurso2019.com A nossa página no Facebook, curte lá, que a gente vai estar te atualizando das novidades. E o meu Instagram é o arrobajoanafazhistória, tá bom? Gente, é isso aí, vamos iniciar, tá já naquela para você ver, é a nossa história de Santos, a nossa parte 3. Se você não acompanhou a nossa primeira e a nossa segunda aula, aqui em cima, o cardzinho, para você clicar e assistir, é importante para você ter uma ideia, né? Porque a gente vai fazer aqui uma continuidade, então é bom que você tenha assistido as outras aulas para conseguir ter uma compreensão melhor do assunto que a gente vai tratar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Nessa aula, nós vamos falar das primeiras bandeiras. Não é um assunto difícil, principalmente se você tem uma boa base de história do Brasil, né? Se você tem uma base legal, escolar, aquela base, né, bem superficial, mas bem feita, né? De história do Brasil, você não vai ter muita dificuldade com esse assunto. Se você não tem, a gente vai tentar te ajudar aqui, tá bom? Então, a gente vai falar das primeiras bandeiras, porque foi nessa região, né, onde hoje é a cidade de Santos, ali começou, surgiu as primeiras bandeiras, tá? O que seriam essas bandeiras, né? O que são bandeiras? A definição mais tranquila é essa daí que eu botei na tela para vocês. As bandeiras seriam expedições para o interior do território brasileiro, organizadas e financiadas por particulares, principalmente paulistas. Então, assim, ali, São Paulo foi pioneiro. Você vê que lá em São Paulo, a gente tem a Avenida dos Bandeirantes, né? Há um culto a essa questão dos bandeirantes, que foi muito marcante na história de todo o estado de São Paulo e também na história da própria cidade de Santos, dessa região, tá? Por que eu frisei ali particulares? Porque a coroa portuguesa, gente, preste atenção, a coroa portuguesa, ela também realizava expedições para o interior do Brasil para explorar o território, né? Você vai ver que os portugueses, eles chegam no litoral e, é claro, o Brasil não tinha ruas, estradas, né? Não tinha isso, era tudo mata fechada. E a coroa portuguesa, ela organiza algumas expedições para entrar nessas matas e ver, ter uma ideia do que poderia ser encontrado ali dentro desse território. Essas expedições da coroa portuguesa, a gente chama de entradas, beleza? Entradas. Agora, particulares, que eram senhores de engenho, comerciantes, aventureiros, exploradores, eles também organizavam, por conta deles, as suas próprias expedições, as suas próprias comitivas para fazer esse desbravamento das terras. Essas expedições feitas por particulares, e não pela coroa, mas por particulares, eram chamadas de bandeiras, né? As pessoas que faziam isso eram os famosos bandeirantes, tá? Eram tipo aventureiros que pegavam lá o facão, entendeu? E entrava a mata dentro e vamos ver o que a gente acha aqui, tá bom? Vamos lá. Quais seriam as finalidades, né? Pra que fazer isso? Primeiro de tudo era a busca de metais preciosos, a busca do ouro, de diamante. Eles tinham um desejo muito grande de encontrar o ouro no Brasil, porque os espanhóis encontraram o ouro rapidamente, né? Lá na América Espanhola. Então, os portugueses pensavam, se ali tem ouro, aqui também, de repente tem, deveria ter. E como eles não acham esse ouro no litoral, havia essas expedições que iam com a esperança de achar ouro, né? De encontrar ouro e outros metais preciosos no território brasileiro, tá? Com o tempo, eles vão perdendo um pouco a esperança, né? Eles começam a ver, porque o ouro, você vai ver na história do Brasil, que o ouro é encontrado só lá no século XVIII. Então, nesse começo aí da colonização, eles vão desanimando do ouro e aí essas expedições passam a ter um outro objetivo, tá? Que é a captura e o aprisionamento de indígenas, tá? Eles começaram a usar, por quê? Quando eles começam a escravizar os indígenas, é claro que o índio não ficou feliz de ser escravizado e os índios, eles entram para dentro das matas, porque eles conheciam as matas melhor do que os portugueses. Então, eles entram e começam a se esconder no interior. E esses bandeirantes, eles vão até esse interior e encontram algumas aldeias e capturam, né? E aprisionam esses indígenas para serem escravizados. Esse assunto aí eu vou deixar quietinho, porque na nossa próxima aula a gente vai falar melhor sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Finalidade dos bandeirantes. No primeiro momento, eles querem encontrar metais preciosos. Esse é o principal objetivo, essa é a principal finalidade. Com o tempo, eles já começam a ter também, né? E acaba até se tornando o maior objetivo deles, capturar e aprisionar indios para serem escravizados na então colônia brasileira, até mesmo alguns sendo vendidos para a Europa, tá bom? Gente, vamos falar rapidinho da expedição de Brás Cuba, porque a expedição do Brás Cuba tem muito a ver com a história de Santos, tá? Eu falei aqui nas primeiras aulas que o Brás Cuba foi um personagem, né? Ele foi uma figura histórica importantíssima na cidade aí, na região de Santos, tá? Se você na sua prova estiver lá pedindo um feito de... Quem fez alguma coisa e você não souber e tiver Brás Cuba na opção, a sua chance de acertar é muito grande se você marcar, porque Brás Cuba fez muita coisa por essa região, onde hoje é Santos. Então, o Brás Cuba, ele também organizou algumas expedições bandeirantes, né? Ele também foi, de certa maneira, um bandeirante. E a gente vai falar um pouquinho da primeira expedição dele, que foi em 1560, que eram algumas expediçõezinhas que ele fazia, bem pequenininhas. Ele não entrava muito lá no interior, não. Ele ia devagarzinho ali, beirando, né? Ainda não se afastando tanto, para ver mais ou menos o que esperar desse território. E o que ele vai encontrar? Ele começa a encontrar vestígios de que poderia haver ouro ali, de que poderia haver metais preciosos, e aquilo começa a empolgá-lo, começa a deixá-lo motivado a continuar essas expedições. Por volta de 1561 e 1562, nesse período ele faz uma nova expedição, essa expedição ele não fez sozinho, ele fez com o Luiz Martins, tá? E olha que interessante, gente. Nessa expedição, eles acharam sim ouro, claro, em pequena quantidade, tá, gente? E acharam algumas pedras verdes de pouco valor comercial no sopé do morro de Jaraguá, em São Paulo. Então, assim, aí eles acharam. Claro que eles não acharam, gente, uma mina de ouro, senão já teria sido começada ali a exploração do ouro e a história do Brasil seria diferente, né? Não, o que eles acharam foi, assim, bem pouquinho, mas acharam, tá? E isso, com certeza, os empolgou demais, tá? E olha que interessante, o Brás Cuba, gente, foi o primeiro português a descobrir o ouro no Brasil, tá? Então, a figura desse cara aí, que ele merece ser lembrado, eu já mostrei essa foto dele numa outra aula, só pra vocês poderem lembrar um pouquinho melhor dele, ele foi o primeiro português a descobrir o ouro no Brasil. Gente, eu fiz, estudei História do Brasil a minha vida inteira, fiz faculdade de História, né? Foi onde estudamos muito História do Brasil e eu nunca tinha ouvido isso. Foi muito inovador estudando a história da cidade de Santos. Eu achei interessantíssimo isso. Eu sempre achei que o ouro só tivesse sido descoberto no século XVIII mesmo. Não, né? Já havia ali algum, um pouquinho de ouro achado. Claro que de maneira insatisfatória, depois eles não conseguiram achar mais muita coisa e as expedições acabaram, né? Não tiveram continuidade. Mas o Brás Cubas foi o primeiro português a descobrir o ouro no Brasil, em São Paulo. O Brás Cubas é uma figura importantíssima na história da cidade de Santos, na história de São Paulo e, por que não dizer, na história do próprio Brasil, tá bom? Beleza? Agora vamos lá a uma questãozinha de fixação que está no nosso material. É a questão 19 do nosso material. E a questão é bem estilo IBAN, tá? Se você não pegou prova da IBAN ainda para fazer, a IBAN, ela não pergunta nada. Ela não faz perguntas diretas. A IBAN, ela faz uma afirmação e bota dois pontos e você meio que tem que completar aquilo ali com a resposta correta, tá? Isso é muito IBAN mesmo. E aí a questão é a seguinte. As bandeiras eram... Vamos lá. O que eram as bandeiras? Letra A, expedições que se aventuravam no mar em busca de navios para saquear. E aí, gente? Bandeira isso aí? B, movimento social dos colonos pela libertação dos índios escravizados. C, expedições que desbravam matas em busca de índios e riquezas. Ou letra D, festa típica de celebração à padroeira de Portugal. Vamos lá. Qual é a sua resposta? Qual é a resposta correta? A resposta é letra... Letra C de casa, né? Expedições que desbravavam matas em busca de índios e riquezas. Gente, letra A, expedições que se aventuraram no mar em busca de navios para saquear. Isso é pirataria. Isso não é bandeira, né? Movimento social dos colonos pela libertação dos índios escravizados. Gente, sem lógica isso aí, tá? B, festa típica de celebração da padroeira de Portugal, viagem total, né? Então, o que nos resta é a resposta à letra C. As expedições eram... As bandeiras eram expedições que desbravavam as matas em busca de índios e de riquezas, tá bom? Gente, é isso aí. Essa questão dos bandeirantes é importante na história da cidade de Santos. Precisava falar um pouquinho dela. Essas expedições Brascuvas, fica ligado. Pode ser objeto de questão na sua prova, tá bom? Nosso material está aí para vocês. 82 questões comentadas com os aspectos históricos e geográficos de Santos. Eu fiz esse material baseado nas informações. Se você olhar lá o seu edital, a IBAN disponibilizou um link dizendo que seria a partir das informações desse site, desse link, que ela iria retirar as questões da sua prova. Então, eu fui lá, nesse link, eu explorei, eu pesquisei, eu busquei, né? E encontrei as informações desse material e dessas aulas que eu estou disponibilizando no YouTube, tá bom? Então, 66 questões comentadas para o pessoal aí, guarda municipal, fazer aquele simuladão, né? Ver como é que está aí o seu nível de conhecimento para a sua prova. E, gente, português, questões comentadas da banca IBAN. Você ter essa linguagem da banca é indispensável, principalmente na aula de língua, na prova de língua portuguesa. Se você quiser adquirir nosso material, o link do PagSeguro está na descrição do vídeo. Temos aí as contas bancárias e qualquer dúvida, nos procure no zap que nós estaremos esclarecendo aí para você. Tá bom, gente? Muito obrigada, você que ficou comigo até agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de botar o seu like aí e ativar o sininho, porque assim que a gente lançar novas aulas, e serão algumas ainda, esse mês nós vamos lançar bastante aulas dessa parte histórica de Santos. Então, você vai estar sendo notificado pelo YouTube todas as vezes que nós estivermos lançando alguma aula aqui e não vai perder nada, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus, estuda, que a vida muda!